Bom, desculpe a demora, nós somos os reis, viemos de Lisboa e esta é a história do Zeca. Teus reis, viemos de Lisboa e esta é a história do Zeca. É também uma paz de poderes encolhentados Mas tu, ao longo do ano, não me acudis De tomar aqueles anos Sei que... Sei que o fio será de fogo Por alto a ferramenta Já lhe encontro a noite e nunca tivis pela nação Mas tu, ao longo do ano, não me acudis Até tudo, não me acudis Mas tu, ao longo do ano, não me acudis Mas tu, ao longo do ano, não me acudis Sei que... Sei que... A tua na rua, se posso Com as costas, o outro de trás Fui na mesa, a vida é tão mais alhar Não tudo ao mar A tua na rua, se fica na frente Com as costas, o outro de trás Por o ano, se a vida é tão mais alhar Não tudo ao mar Sei que... Sei que... Sei que... E aí